Trata-se de uma exposição evocativa dos 110 anos da instauração da República Portuguesa. Exposição esta elaborada em parceria com a Junta de Freguesia de Espinho. Agradeço naturalmente o contributo e o apoio do Presidente Vasco Alves Ribeiro para que este momento fosse possível. Esta exposição está patente não apenas na Galeria de Exposições da Junta de Freguesia de Espinho mas também nas Galerias Amadeu de Sousa Cardoso no Fórum de Arte e Cultura de Espinho e fica aqui naturalmente o convite a que todos vejam estes painéis de figuras representativas da democracia portuguesa e que tiveram um papel decisivo, eu diria um contributo absolutamente essencial para a instauração da República no Estado português. Aqui na Junta de Freguesia de Espinho estão patentes cerca de 30 painéis de figuras que tiveram alguma ligação a Espinho como por exemplo o Manel Laranjeira e entre muitas outras figuras emblemáticas das artes e da cultura espinhense e que também tiveram um papel decisivo para que o ideal republicano tivesse propagação no nosso Conselho enquanto que no face estão painéis representativos de outras ilustres figuras do século XIX, finais do século XIX e século XX português que muito contribuíram para a instauração da primeira república em Portugal no dia 5 de outubro de 1910. Passados 110 anos da implantação da república resolvemos de novo colocar a exposição a público, mostrar outra vez o que fizemos em 2010 e também colocar uma parte da exposição na Junta de Freguesia que hoje está a reabrir a sua galeria de exposições. Estamos aqui na inauguração da galeria da Junta de Freguesia de Espinho que esteve desativada, podemos dizer assim, durante a volta de 8 anos, a gente está a tentar recuperá-la desde quase o princípio do ano, depois veio o Covid, tivemos sempre à espera de poder inaugurar com uma exposição e nunca conseguimos fazer aquilo que queríamos, a primeira exposição, mas viemos fazer esta que eu acho que dignifica muito o espaço. Devo ainda transmitir-vos que esta exposição teve, aliás, já patente há 10 anos atrás, na comemoração dos 100 anos da instauração da república e tivemos a oportunidade também de levá-la até Paris de uma forma muito particular à Via de Brunois com a qual Espinho está geminada, painéis esses na língua francesa e que teve um extraordinário vínculo e uma grande adesão dos portugueses e de toda a comunidade portuguesa que vive em Paris e nos arredores que visitaram essa exposição. Ainda hoje essa exposição é muito falada em Paris, foi um grande sucesso expositivo de Portugal, de espinho para Paris, de espinho para o mundo. Obrigado. Obrigado.